Música Música Llor, é o mestre, depois o agostinho Llor, eu queria um final só pra eu esqueci de falar 30 segundos pra vocês 20 segundos 20 segundos 10 segundos Bom dia a todos e a todas Excelente vereador será que essas recusas dos médicos será que é salário, não existe um teto do médico não será que não é porque falta os medicamentos básicos e as vezes o médico tem um senhor da rua das flores que ontem dez e pouco eu estava tentando transferir ele através de amizade ele está no hospital municipal e não estava sendo feito por aqui por falta de espaladrapo você acha que um médico de responsabilidade não tem medo de estar num corpo de saúde, num hospital uma UPA, falta dos medicamentos simples, você acha que o familiar quer saber se está faltando espaladrapo que é o básico eu acredito, minha gente, que nós vereadores, nós temos que acabar de fazer políticas e agradar a secretária principalmente na área de saúde, eu até na minha discussão eu estou escrito aí na tribuna porque até o dia 31 de dezembro de 2016 em 2016, eu estou nessa casa mas estou para defender os mais unidos e eu me recuso a acreditar que os médicos estão vindo para cá por problema de salário eu acredito que que é por medo porque não se admite, vereador Carlinho e senhores vereadores você chega no hospital um camarada de 74 anos com AVC com hospital do suporte que abrange Calcai mas novos municípios não tem espaladrapo aí é pessoal não sei que ela está de forma alguma é o senhor que é vendedor de água lá na Nova Cigana e ligado está indo lá para casa não se admite faltar UTI faltar essas coisas do suporte financeiro mais alto mas faltar espaladrapo para um senhor de 74 anos que está em uma cama no hospital do suporte do Abelardo Gadelha e não ter espaladrapo minha gente se eu fosse ver que eu não iria para um hospital desse porque para se olhar um paciente você sabe você tem que olhar a tortura uma coisa e vai fazer um curativo aí não tem espaladrapo meu filho aí você acha que isso é natural isso é normal eu não sei o que ela está fazendo nessa casa porque nós não podemos hoje para a situação da saúde de Calcaia nós em defesa e está ele que até eu vou falar ainda pouco na rede social que eu não sou vereador de Fortaleza ou não sou de Croatá ou não sou de São Gonçalo eu tenho que brigar pelos moradores de Calcaia que eu represento Calcaia você dizer uma coisa lamentável um camarada do Anselmo de 74 anos já no fim de vida que é o Riminar que você conhece lá umas nove horas ele foi lá para casa pediu para mim tentar conseguir uma transferência para ele porque ele não tem espaladrapo aí eu como médico eu vou botar minha vida em risco porque um filho um irmão um tio não quer saber de onde é que vem não que é nós que pagamos o secretário é pagado pelo povo os vereadores e prefeitos isso é um escado falta espaladrapo falta luva se nós daqui que não é valor eu vi saúde está dizendo estou buscando mas falou espaladrapo eu não sei o que é que nós estou fazendo essa cidade os mais básicos os mais caros 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 até muito bem mas em palavraco eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui muito obrigado 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 Obrigada.